Segundo tipo de if clause Chamado de type zero, type one Vamos para o type two Temos quatro tipos, ok? Type two agora Que seria o type three, né? Seria o três, mas ele chama de zero essa Ele chama de zero justamente porque ocorre sempre Ok? Então agora eu tenho um if No passado, se eu tivesse dinheiro Se eu fosse o Silvio Santos Se eu tivesse uma Ferrari Eu faria, I would O would eu iria Gente, isso aqui é nível advanced Então se você é básico ainda, nem assiste essa aula Você vai se desmotivar, ok? Você tem que aprender só present sozinho Só future sozinho Isso aqui é nível hard já do inglês, tá bom? E eu estou dando todas as if clauses As escolas demoram um ano para dar a primeira Dois anos para dar a segunda No terceiro ano você vai aprender a terceira E só a última você vai aprender no último ano de inglês Então calma que a gente vai ver todas juntas Numa cajada só em 33 minutos Não se exija tanto Mas vai fazendo as frases aqui Para a teacher ir corrigindo, ok? Então olha lá Se eu tivesse Se eu fosse Se eu falasse Verbo no passado If I spoke If I were Se eu fosse o Silvio Santos Não é if I was Was não vai existir aqui É só o were, tá? If I were Silvio Santos If I were you Se eu fosse você If I were Horrível I were Porque é I was Mas o if exige o were, tá? Verbo sempre no passado If I danced If I studied If I cooked Se eu cozinhasse Se eu falasse Qual a real? Você não cozinha Então Qual que é a real? Você não estudou Então if I studied Se eu estudasse A real é que você não faz aquilo É um sonho Isso aqui é um dream É um impossible thing Coisa que não vai ocorrer Se eu fosse o Silvio Santos Nunca você If I were Silvio Santos I would buy a Ferrari Eu compraria uma Ferrari I would buy a mansion house Compraria uma mansão If I were you Se eu fosse você I would call him Eu ligaria pra ele Então esse I If I fosse Se eu tivesse Se eu falasse Eu faria E esse I I ia mudar o verbo do would Não é will, vou Eu iria Would Qual a real? Você não vai A real é que você não tem Não é Não cozinha Não vai fazer Então é um sonho If I cooked I would prepare you dinner Eu faria jantar pra você Não vai fazer Porque não cozinha Ok? Então olha aqui If I dropped Se eu deixasse cair I would wet Eu deixaria molhar Ok? A real é que você não vai Deixar cair If I dropped Se eu deixasse cair I would wet If I played I would pile Se eu playasse isso aqui Eu iria empilhar Qual a real? Eu não vou playar Eu não tenho esse jogo É um dream É um sonho If I played No passado I would pile Eu empilharia If I cooked Se eu cozinhasse I would bake Eu assaria If I cooked Se eu cozinhasse I would grill Eu grelharia If I cooked Se eu cozinhasse I would fry Eu fritaria O que que esse ia? Would bake Would grill Would fry Faria Mas não vou fazer Eu não vou fazer Se eu fizesse mesmo Eu ia falar will Que é a primeira Então se você for uma coisa Que possivelmente você vai fazer Então você vai falar If I cook I will fry Eu vou fritar Agora If I cooked Se eu cozinhasse I would fry Eu fritaria Não vai fritar Não vai cozinhar Você não cozinha If I cooked Se eu cozinhasse Ok? Submarino I could I couldn't I could I could schneller I could Ah I could I could Ah I could I could Web